Música Eu queria ter você No meu caminho Acordar-se de crânio Esforço assim Nesse quarto Inventar um paraíso Pra nossa força E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso gentilmente Me redescobrir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer sentimento Força e força Eu não te importo Deixe essa vontade De pedida Quero estar na tua vida Panear o teu caminho Panear o teu caminho Dividida Dividida Quero estar na tua vida Pra caminhar o teu caminho Pra caminhar o teu caminho Trago essa verdade Panear o teu caminho Que lance louca Liberdade Que um beijo Que um beijo Apoio É Grande Panear o teu caminho Deixe seu almoço Para caminhar o teu caminho